O que é o começo? O céu já está lá dentro! Este é o lugar! Este é o vestido, onde eles não se alegram que esse velho fero! O lado que pararam, com os olhos da fé eu já posso ver! Anjos Neste lugar A Deus já te sabe voltar A vontade de neste lugar É glória que sobe É glória que cresce Jesus não dá para o amor Que será a violência Que será a raça É glória que sobe 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 Eu quero caminhar aqueles robôs que a gente tá gravando bem mesmo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Tudo bem de sol, tudo bem de hora Ao ouvir a voz divina, Tremíssima! Foi a honra! Começa de quebrar! Oh, oh, vai subir, vai subir! Como o ala, a bicha me ligar! O oeste, o oeste, o oeste, o oeste E poder e ver se armar! Chorar, não há mais, não o chegar! A riqueza de ossobreios Até a criança chora Ouro no céu, diante do deserto, da perigo E o inferno fecha a porta E os segotes vão surgindo É como o sangue na parede É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Se você quiser As mãos de Deus te abençoando Olhe para o lado de fecha O sangue na parede O sangue na parede O sangue na parede Sinal de dança, avivamento Seja batizado agora Agora, 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 agora Código Castle de Campo Código schwalando Emufflepróvete Amém Aigüe O resto do roteiro Eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.